Comédia, terror e romance. As estreias de cinema deste fim de semana prometem agradar gostos variados. Um triângulo amoroso complicado põe à prova uma forte amizade e expõe os segredos mais íntimos de cada um dos envolvidos. Em O Noivo da Minha Melhor Amiga, de Luke Greenfield, Rachel se apaixona por Dex, o noivo de sua melhor amiga Darcy. Uma confusão, entanto. Você não tem que. Eu quero que. O mundo destruído pela guerra de séculos entre homens e vampiros é o cenário do longa-metragem Padre, de Scott Stewart. A trama mostra um padre guerreiro que vive escondido em uma cidade comandada pela igreja. Mas quando sua sobrinha é sequestrada por vampiros, o religioso se vê obrigado a ir em busca da jovem, quebrando um juramento sagrado. Do teatro para as telonas, personagens em situações decisivas são retratados em Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Para escrever a comédia, o diretor Domingos Oliveira contou com a ajuda do psicanalista Alberto Goldin. São cinco histórias que mostram experiências inovadoras, sedução, amor virtual e homossexualidade. Eu tive uma ideia. Que tal se a gente se encontrasse no school? Estrela pop-team Miley Cyrus traz a turnê Gypsy Heart ao Brasil. A cantora norte-americana se apresenta hoje no HSBC Arena no Rio de Janeiro e amanhã na Arena Aembi em São Paulo. No Rio, os ingressos já estão esgotados. Em São Paulo, ainda há entradas para o show. Os ingressos vão de R$ 340 a R$ 700, com direito a meia-entrada. Miley Cyrus, que ganhou fama como protagonista do seriado Hannah Montana, encerra o Gazeta News desta sexta-feira. Tenha um ótimo fim de tarde e aproveite bem o fim de semana. Música Música